bom dia pessoal bom dia bora lá mais um vídeo vamo aqui ó quem conhece o canal sabe que aqui é uma roça de aipim ainda tem ali ó ali ainda tem aipim né então a laerto começou a tirar aqui né ali tem mais um pneu que a gente vai encher ele aqui nós vamos fazer canteiro para verdura porque eu samiei bastante alface rabanete rúcula então a gente precisa fazer um canteirinho né para plantar porque agora as mudinhas estão boas para semear então o alaerto começou a fazer aqui ó olha só vamos ver como é que vai ficar vou gravando assim toda vez um pouquinho para até o final bora lá tá ó aqui assim o alaerto deixou para mim essa parte ele fez para mim e mexeu a terra né e mexeu assim ele deixou para mim aí agora tá aqui meu carrinho meu adubo né orgânico lá que a gente faz como eu já mostrei no vídeo agora daqui para frente que agora é eu bora lá vamos que vamos vamos ver como é que vai ficar vamos que vamos bem pessoal como eu havia falado lá o canteiro né aqui tá as mudinha as muda do alface do rabanete rúcula tempo fechou 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 começou a pingar de novo mas tem que plantar porque senão é capaz de estragar mais ainda então talvez lá elas mais separadas não estragam tanto aqui que tinha repolho né daquela cabeça lá do mais velho só tem mais duas já plantei outras coisas no lugar tirei já adubei a terra novamente plantei de novo ali tô começando a fechar a cabeça começando a fechar ali eu tenho mais um pneu que eu vou plantar hoje né aqui eu tenho a minha cenoura e aqui eu já tenho ó só para ver muita chuva não tá vindo ó tá feio feio e ó bem adubado a terra tá bem adubada mas muita chuva muita chuva muita chuva muita chuva aqui é onde eu tinha o repolho no primeiro vídeo dá de ver que eu tinha repolho agora tirei ó já tem outras coisas plantada aqui é minha abobrinha um pezinho e um pé de alface tirei agora botei um pé de abóbora ali a minha menta aqui ó bom já comecei a plantar né meu pneu já tá cheio ó já botei adubo fiz essa terra aqui né também barro vermelho com adubo botei em cima daquele capim que tinha né primeiro botei uma camada de folha em cima daquele capim aí botei essa camada de barro que eu preparei com adubo aí lá eu já plantei e aqui o meu primeiro carrinho de alface gente deu 12 pezinho de alface olha fazendo 3 carrinho vai dar 3 dúzia de alface aqui nesse quadradinho aqui fora esses ali 3 6 7 8 9 tem 9 ali no meu pneu olha é a força de alface bora lá vou mais um pouco vamos que vamos pronto pessoal terminei meu canteiro olha esse aqui né bem entendido né esse e esse aqui agora vou lá naquele outro pneu lá para plantar se você tá gostando do nosso conteúdo que a gente tá mostrando no canal se inscreva deixe seu like deixa o comentário e vamos que vamos vamos aprendendo cada vez mais aqui a nossa plantação valeu bem pessoal você conhece uma pessoa bipolar eu sou uma eu ia fazer uma coisa pronto já fiz outra lá tirei mais aquele canteiro ali aquele pneu ali tinha né já tirei já dias alface para minha vizinha e plantei tudo tudo bem olha lá botei terra lá nos outros né ela botei mais uma terrinha lá nos outros pneu replantei esses dois e aqui olha o monte que ainda sobrou já plantei um monte lá já plantei esses dois ali ainda parece que eu nem tirei nada de tanta que tem hora oferecer para os vizinhos né que a lua tá boa mas o tempo não tá bonito olha lá não sei se vai vir mais chuva alface não gosta de muita chuva né mas vamos que vamos a agricultura é assim tu planta se o tempo deixar dar tu tem se não planta de novo ali ó meu pezinho de abóbora botei botei um pouquinho mais de terra nele também ó e assim eu termino mais um vídeo espero que todos tenham gostado curte comente e deixe seu like para nós que para nós significa muito um grande abraço fique todos com Deus abraço beijo tudo de bom meu povo lindo